E aí, pessoal, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui no Farming Sama Later 2015, certo? E, mano, como você já deve ter percebido ali atrás, ó A roça já tá crescendo, mano Cê é louco, tem que correr aqui, véi, pra Pra fertilizar logo o esquema lá, mano Cê é louco, véi É, galera, é isso aí, pra quem... Ah... Tá, deixa eu colocar só mais um pouquinho aqui, vai E pra quem não viu o último vídeo aí, mano Tá tendo uma... Tá tendo uma oferta louca de milho, mano E eu já vendi o milho todo que eu tinha, né Quer ver, ó Deixa eu mostrar aqui Tendo uma oferta bem louca de milho aqui, ó Milho, milho, milho Aqui, ó Eu vendi o milho todo, ó, ficou zero Ih, mano, a silagem tá subindo Tá tudo subindo os preços, ó E temos uma seguinte coisa que nós queremos fazer Isso aqui, ó Vender a canola lá no cargas e descargas, mano Tá 1.5... Eita! O letra tratou, mano Cê é louco, cachoeira É isso não, cachoeira Ai, ai É isso aí, mano Bora fertilizar aqui Porque como nós sabemos Nós sabemos não Vamos falar português lindo, né Como nós sabemos A canola não rende muito, né E para ela render mais Vamos fazer isso aqui Certo Ah, e para quem não viu o último vídeo também, ó A gente comprou um painel solar, mano Ele tá ali, ó Tá pra lá Daqui a pouco eu mostro aí pra vocês Pra quem não viu, né Quer dizer, eu acho que vocês não viram mesmo, não Já eu mostro Relaxa Relaxa o cocão aí Tá de boa Ai, ai Só adubando Adubando não Pulverizando Pulverizando não Fertilizando Fertilizando não É... É isso aí Cara, babaca, mano Cê é louco Aí Eu não sei se eu coloco um funcionário Para fazer isso aqui Porque eu tô com preguiça, hein, mano Ah, não Mas vamos fazer um serviço fácil desse, né, mano Isso é foda, hein Preguiça mata, hein, galera Cuidado, hein Ai, caraca Eu lembro que minha mãe dizia assim Vai levar o lixo, vai levar o lixo a enxeramia Ela fala Ah, mas tu preguiça Ela Ah, preguiça É cuidado Que preguiça mata, hein Ela fala Eita Pô, eu pegava Eu já ia fazer o que ela mandava já É, mano Pressão psicológica Sistema é bruto Ai, ai Vamos logo fazer Fazer nas duas roças, né, mano A outra roça de lá ainda não cresceu Mas tudo bem Melhor ainda Para pulverizar, né Aqui, mano Eu vou fazer o seguinte Vou passar no meião aqui, ó Eu sei que não vai pulverizar 100% aqui, mano Mas é isso aí, velho Isso aí Olha lá, ó Dá para pulverizar quase tudo Vai ter que ser nessa câmera assim É a única que eu consigo enxergar direito Aí Aí aqui, ó Já encosto aqui Porque ali já é outros 500, né Ali já é outra história, né Não é uma cachoeira Aí, aí, viu Vamos Passando o adubinho Ai, ai Vamos Fertilha Opa Aí você também já está querendo demais, né Deixar um buracão desse aqui no pod Aí, cachoeira Certinho Calma 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 Opa Veio demais Ixi Ah, vai ficar aquele pedacinho ali sem Fertilizar também Mentira, não vai não Pedi para desligar Desliga Mas aqui é só um, né Só um Minja Elras, né Está cheio de palha ali fora, mano Depois tem que passar o Arador ali Para tirar aquela palha ali, hein Ou então nós vamos fazer feno com aquela palhinha ali Que não vai dar nem Nem 10% de um feno Aê, cachoeira Agora é só deixar o tempo passar 5 vezes 5 vezes está bom, né Eu tenho que comprar roça Ah, não é só isso aqui Não é minha, não Hoje é falando assim Ué, está grande minha roça Você falou que ia ter que comprar a metade de lá Cê é louco, cachoeira Aê, garoto Agora dá para Adubar nessa planta aqui Adubar não Fertilizar, né Ai, ai Rapidão, né, galera Depois eu vou até ver se tem uma Um esqueminha desse aqui maior, mano Acho que nem tem Olha, abriu até a porta Ele não vai entrar não Fica de boa aí, filhão Ah, aqui não precisa adubar tudo também, não Vai Nem adubar e fertilizar Mas eu gosto de falar adubar Então já vamos deixar o tempo 120 vezes, né E como vocês vão perceber Meu dinheiro não vai cair, mano Meu dinheiro vai só subir Ou não Meu dinheiro vai subir quando a hora passar, né, mano Ah, meu dinheiro está diminuindo pra caramba Caraca, bicho Caraca Gosta feia, hein Tá, mas como passar a hora também Agora, ó Vamos lá Passa a hora Ih Tá meio bugado isso aí, hein, galera Tá, vou deixar tudo bagunçado aqui mesmo Cadê minha coletadeira? Tava do meu lado, né, mas tudo bem Mano, eu tô perdendo a pá de grana, velho Isso é louco, mano Ué, normalmente não era assim não, hein Ih, será que minhas abelhas foram tudo embora, mano? Ah, tem que trocar a plataforma, né Eu vou sair do jogo aqui, mano E vou voltar, velho Pra ver se bugou Sei lá o que aconteceu Pera aí, já volto Voltamos, cachoeira Vamos lá 72 672 Ixi, tá diminuindo ainda Não sei o que tá acontecendo, não, mano Deve estar Tem alguma coisa errada Alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Eu não tô gostando Vamos fechar essa cachoeira aqui, né Fechei a cachoeira Isso aí, mano Imagina esses ferrão aqui Entrando no peito da pessoa Nossa senhora, hein Que assassinato cruel Ah, o que que tem ali? Olha só o negócio da Da concha do esqueminha lá, né O trator Ó Ainda vai ralando tudo Opa Aê, cachoeira É, mano E nós continuamos perdendo dinheiro Nos últimos vídeos Eu não tava assim, não, hein Por que será? Por que? Por que? Oh, acho que eu vou começar Será que nós tá Devendo dinheiro em que, mano? Tá Isso aqui foi a última coisa Que nós comprou, né Custo com veículos Pode ser, hein, mano Manutenção das propriedades Ih, zero Não tô ganhando de nada Outros aqui Tô tá Sei lá, hein, mano Isso aqui eu tô perdendo dinheiro Lascado aqui, velho Desse jeito eu vou ter que comprar Mais uma casa de abelha, hein, mano Ai, falar em casa de abelha Deixa eu ver se dá pra me comprar Um esqueminha aqui Cadê? Putz 79 mil Eu tenho 74 Precisava de 5 mil Ei, empréstimo Não tem como dar mais 5 mil, não, mano Não dá, velho Já peguei meu empréstimo Máximo que eu podia, né Olha, bicho Opa Subir em cima da coletadeira É uma das coisas mais difíceis A se fazer, né Fica em mente, então Vamos ver ele crescendo aqui Ih, tá procurando milho de novo Olha lá, meu dinheiro subiu agora Não entendi Eu não entendo Eu não entendo Tá procurando cereal Olha lá Olha lá, agora tá subindo É, mas é brincadeira Não é não, galera Puta, mano Esse negócio não cresce logo, velho Já era Acabou a oferta já Puta, cara Quer ver que já acabou a oferta? Mano, agora eu tenho 86 mil, velho Ganhei tipo 10 mil, mano Eu tava só perdendo Não vai ter, né Droga, cara E agora? Mesmo assim o preço não tá mal não, hein 834 E ainda tem o trenzinho lá pra vender Isso é louco, cachoeira O negócio não tá muita desvantagem ainda não, hein Tá bom que não vai ser A mesma coisa que a gente tava, né Calma aí, eu não quero fazer essa palha mais não Tá bom, a palha não tá disponível mesmo, né Ai, caraca Caramba, mano Tá, bora lá então, bora comprar Deixa eu dar uma arrumadinha nesse aqui, vai Vamos arrumar, galera A bazuca lá que eu queria comprar, mano Vamos ver se a gente consegue arrumar aquela bazuca lá Pode ficar aí também, trator Porque é isso aqui, ó Isso aqui, ó Como nós já sabemos, toda vez que a gente entra e sai do jogo Elas resetam, né Então, beleza Elas resetam e nós pegam de novo Ai Ai Ahn Eu quero esse cachoeira Eu vou resetar isso aqui, mano Porque até eu ir lá e buscar isso aqui, galera Vai dar um trabalhinho, hein Vai ser metade do vídeo só pra fazer isso Então agora Aqui, compramos Pra que isso vai servir? Não sei Isso que eu já comprei Agora já é tarde demais pra falar Bora lá buscar na loja, mano Esse aqui é o trator chave, né Como você já conhece Trator mais rica do YouTube Ai, caraca Cisca, engraçado, viu Ei, cadeira Para de fazer barulho aí Vamos lá buscar, mano Vamos lá buscar nosso novo brinquedinho Pode direitão aqui? Pode, né Diz que sim Vai, aê Vamos direitão, cara Queria dar um jump aqui Mas não vai dar não, hein Opa 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 Não, tá tudo bem Não amassou, não Trator de titânio Carro seria de titânio Peça de titânio Tudo de titânio aqui Pode ficar tranquilo Ih, eu passei por cima de uma laminha Ali sujou o pneu do meu trator, hein, mano Caramba Botou o braço hoje, hein, mano Olha lá, olha lá Eita Ah, tá, meu filho Já sei, já Sim, hein, cachoeira Cê é louco, hein, cachoeira Ó Vai segurando Vai segurando nós agora, né Tá ficando cada dia mais patrão Tá ficando pra trás Tá ficando pra trás, hein, rapaz Rapaz Tamo ficando bonito na fita É nóis, é nóis, é nóis Tá tranquilo Eu só tomara que o cano da colheitadeira Não seja muito grande Que isso aqui, mano Porque se for, velho Porque se for, vai ser e já era Ah, o que que tava em promoção, né, mano Que eu não lembro Acho que era Era milho, né Deixa eu ver Ué Tem nada pagando preço bom, não Acho que eu adiantei o tempo lá Adiantei o tempo aí Ferrou tudo, né, mano Ah lá, essa beirada aqui dele é mais baixa Para não entrar em conflito com a nossa colheitadeira Certo Certo, mano Vou deixar esse tempo passando um pouquinho mais rápido também Pra, né Crescer a outra roça ali E aí, galera Vocês podem me explicar o que aconteceu, mano No tempo, do jeito que tá passando aqui agora Meu dinheiro fica perdendo Ó, tô perdendo dinheiro Aí se eu adiantar em um milhão de vezes lá, mano O negócio fica indo mais Fica aumentando meu dinheiro, mano Que nem aumentou, tipo, 10 milzão, velho Tá maluco Caralho 50% Duas fileirinhas, 50% É A gente sabe muito bem que O canal lá não rende muito, né Então nós vamos chorar Enquanto a baguninha enche aqui, mano Vamos organizar isso aqui, velho Isso aqui tá uma bagunça Que eu tô ficando até com vergonha de mim mesmo, mano Cê é louco, cachoeira Tô com vergonha da minha própria vazenda, mano Não pelo fato dos implementos, né Que os implementos até aqui não tá tão ruim, não, vai Já vi fazendo a pior isso aí Eita Vai ser eu pegar isso aqui, hein, mano Esse negócio não se decide pra que lado ele quer ficar Aí Aí Caramba Não, mano Impressão minha Eu tenho um carro na rua aqui Fazendo barulho no meu vídeo, mano Faz isso não, cara Por favor, mano Por favor Tenho que deixar a janela aberta Porque aqui tá um calor Derreter Eita, agora os pássaros Vocês não ligam não, né, galera Porque se ligar, mano Aí Aí eu vou ter que pegar um chumbinho ali E dar um tiro nesses passarinhos Não, que isso, mano Maldade Que isso Não faz isso não, mano Passarinho mó bonitinho, velho Tem um carro na rua, mano Assim você mata papai E a coletandaria Como é que tá lá a situação dela Ixi, não dá pra ver ela daqui não, hein, mano Será que tá tudo bem com ela? Ah, deve tá lá pra cima, né Opa Aí, resinha Pra frente um pouquinho Pra trás um pouquinho Garoto Ah, fica aí mesmo, vai Com muita paciência, não Ah Se lá, gente Será que ainda vem mais um pouquinho? Não tem necessidade, né A gente não quer comprar nada nesse momento Tratorzinha aqui Pra desbugar aquele lá, né É isso aí, mano Tem que esperar a coleta dele encher lá agora É ou não é? Bora dar uma passadinha de lado dela lá Apesar que o cano vai tá virado pra onde? Pra parte de dentro da plantação Ela vai encher já, né Olha lá, ó Vamos esperar ela encher Porque eu não quero ficar passando por dentro da minha plantação Pra quebrar meu Minha canola toda Ó, mó bonita essa plantação de canola, né, mano Cê é louco, cachoeira Cê é louco, cachoeira E aí, mano Dá pra você Parar aí pra nós Trocar uma ideia Ó, cadê? Ah, dá a altura certa agora Agora a gente nem precisa ficar sofrendo Agora só faltou aqueles granelheiros gigantão Top das galáxias, né Depois eu vou ver se eu arrumo um aí E aí, mano Para esse caminhão aí, véi Para esse caminhão Parece a coletadeira aí, véi Pô, bicho Vai parar só lá embaixo, mano Tô aqui que nem um débil mental aqui do seu lado Esperando você parar E você tá aí Só acelerando Caraco Aí não, hein E agora? Eu tô em dúvida, mano Eu não sei se eu vendo essa canola Que eu tô colhendo aqui agora Ou se eu espero a outra oferta Porque se eu for esperar a outra oferta, mano O negócio vai demorar tipo uma década, né Nossa Tá, vou esperar esse cabeça grave eu subir Então Ah, encheu Eita Para se esconder Para se esconder Para se esconder Opa Olha o direito de aturar no meu vídeo aí, hein Ó Assim, cachoeira Calma aí, mano Aê, garoto Bonito aqui agora Ih, tá caindo tudo no chão, parece Ah não, tá lá no fundo Eita Agora é assim, hein É, mano Bazucona Depois a gente vai até vender aquela Ih, vai encher Acabou, cara Aí, garoto Depois a gente pode até Como que eu falo? É Vender aquela nossa carretona lá E ver se a gente consegue arrumar um Granelheiro gigantão Carretona louca Das ideias aí, né Não É, mano Acho que é isso aí Bom, galera Mas eu acho que o vídeo foi esse, beleza Eu vou ficar aqui colhendo Quando ele terminar de colher Aí Faço outro vídeo, beleza Então se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Deixe seu like aí Que ajuda bastante A despedida Deu até um sono aqui, mano E é isso aí Valeu E fui E é isso aí 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 Obrigado.